gang gang mano Zeldris Moreiras Liu Zeldris pra vocês aqui. Só pra falar aqui no início desse vídeo De merda! Desse canal de merda! Eu sou trapper, eu sou trapper! Olha a fanart ai! Fanart de trapper! Ó só tem fanart do dono desse canal aqui Esse cara é lindo Ó a tweet dele vai tá aqui em baixo Aqui ó, tweet.tv.com.br Vou lá ver Vá lá meu Deus É, vai lá ver! Tem muito trap, muito gang gang Ó mais uma fanart aí, dá like no vídeo que hoje eu tô triste Eu tô triste, dá like aí Enquanto a última fanart aparece Trapper também fica triste galera, vamos pro vídeo Yo, vi os Eldris na área Hoje tô aqui em casa Vlogzinho de casa, vlogzinho de casa Eu sou de gang, como vocês já sabem Mas tá foda família, tá foda Pandemia, ó, não tô conseguindo sair de casa Nem pra pegar uma bi, nem pra pegar uma bizinha Nem pra dar um rolê de jet, nem pra tomar um lin Gente, é isso Vlog da tristeza hoje, porque É, é Trapper também fica triste Ô, sai daqui, eu não quero ninguém em casa, eu não quero receber visita nessa porra Tem que se cuidar por causa dessa pandemia aí E também, eu tô triste Ô, para de tocar minha porta, vai embora Pronto, acho que já foi embora, foda-se, eu vou é cagar Deixa eu sentar aqui, gente, quanto eu cago, eu vou falar aqui pra vocês, hein Não tá fácil a vida de Trapper, hein Tô tentando lançar som novo, tô tentando fazer minhas co... Abre a porta pra mim Ô Ô, ô, ô É, não, 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 puta É, não, 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 é o dinheiro Meu Deus É Nossa Ai, caralho Peraí Ai, minha bunda tá aqui Deixa eu colocar minha calça Ai Vem aqui Opa, se não é a minha bi preferida Oi Oi, tudo bem? Oi Pode entrar Nossa, você tá bonita, hein Como sempre? Ah, obrigada Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Nossa, quantos... Nossa, mas você tá perdendo Tu limpou a bunda? Hum Eu vou limpar Gente, é normal, né? É meu ex, então isso é normal de se acontecer Eu acho Você quer conversar? Você quer... É que eu quero conversar contigo Tá bom E como a gente... É... Voltar Assim? Eu... É, tem, tem Não que eu queira, né? Mas já que você quer Eu aceito Tu aceita ficar comigo de novo? Eu... 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 Eu posso olhar meu WhatsApp? Rapidinho? É, só... Só... Ih Ah lá, ó Tão falando aqui no grupo Que é pra mim tomar cuidado com... Ih, tem... Ih O que foi? Mandaram um questionário aqui Gostou como eu puxei as perguntas? Ai, a gente faz escada Aqui é... Aqui é a produção de televisão, irmão Eu sou trapper, mas eu sei do entretenimento Puxou bem, puxou bem Gostou, gostou, gostou? Deixa o like no vídeo, hein? Por causa dessa puxada aí Isso daí chama escada, gente Achei que tu tava vendo seus contatinhos Não, eu não tenho mais contatinhos Agora que você voltou Se eu tenho olhos pra vocês Vocês Dois Três Dois Três Dois Três Ai, que gostoso, vai Ai, ninguém pode ver isso Ai Ô Minha Bi, vamos pras perguntas? Pim, pim, pim Nossa Eu tô igual o Bolsonaro Que estranho Realmente quer ficar comigo agora, né? Quero, quero Eu vou te mostrar a roupa Eu vou te mostrar a roupa Safada Eu gosto dela Porque ela é safada Ela tá pelada Ah, colocou a roupa Droga Eu tinha feito isso Pra uma ocasião especial E eu tô vendo que essa aqui vai ser a ocasião especial É, é, vai Eu tenho uma roupa especial também Ó, um minuto Vai se trocar na minha frente também? Aqui, ó Se liga na minha espadinha aqui, ô Diany Tá mole, mas eu juro que ela fica maior Olá, minha bi Gostaria de ser uma vagabunda em tempo integral Lá na minha cama? Quer? Eu acho melhor a gente pelo guarda-roupa Assim tal É, entra aqui rapidinho Quero te mostrar um negócio que eu tenho Um par de sapato bem irado Vem aqui Ai Vamos pras perguntas? Vamos pras perguntas Pergunte e responde dos casados A gente já casou Não, ainda não Vai ter, vai ter Relaxa Não, vai, vai ter Eu vou cantar no nosso casamento O negócio vai ser louco Ai, perdi um olho Voltou Eu já queria casar Agora? Se esse vídeo bater 5 mil likes Eu caso com essa bi A espadinha tá dura Vamos à primeira pergunta A primeira pergunta É do Trapper Diany Qual espada é a maior? Do King ou dos Eldris? Ah, qual? É a maior É a dela É a minha Não quero falar sobre ele Porque ele vai ficar ofendido Menor que o broche? Caralho Eu vou cortar fora então Essa porra Não, mas Pronto Ah, agora que eu cortei fora Você fala Porra de volta Você acha que eu sou um demônio E consigo montar meu corpinho Pronto Espada de volta Eu troquei o olho pelo pênis Ó, o Trapper também mandou Zeldris, quero entrar pra sua gang Eu te amo Roda-se Você não vai entrar pra gang não Eu não quero saber Pode ser Trapper Pode ser sertanejo Pode ser pagodeiro Não vai entrar A minha gang A capeta gang Tá fechada Roda-se Porque a gente é da rua Ó, a Sarah Lápis perguntou Zeldris, como é ser de gang? Você gosta? Eu gosto Porque eu posso fazer minhas músicas Viver da arte Posso Podia Podia Ter várias bi Agora eu tô compromissado Não posso mais Mas eu vou continuar sendo das ruas Vou andar armado Com a espada na mão E foda-se Quem vier vai tomar peixeira Alguém me dá água? Inclusive, gente Muita gente perguntou também Onde que fica o inferno? Que é onde eu moro A capeta gang se encontra no Nordeste É o lugar mais perto do inferno Que a gente tem aqui no Brasil Um abraço É quente É quente Uh Calor da porra Ó, vai tomando um linha aí Ai Ó, é um filho de Spinner Ó, Diane Os meninos se tratam bem Como bi deles Manda um beijo Agora não é mais deles Agora é só mim Mas fala aí A gente tratava bem É, trata bem Tapa na cara Cotovelada na boca É, super bem 90, 90, 90 Pá Que sterzinha mandou Zeldris, autotune ou prática Gang, gang Mano, eu vou falando Não tem autotune Aqui é só na levada O gogó do pai É embaçada Eu rimo muito Não tem pra ninguém Vem aqui Troca soco Porque eu vim da Febem Seu otário do caralho Eu vou pegar você E deixar você estirado No meu armário Pelado Gostou? Nossa, não Gostei Mas eu consegui ouvir O teu autotune fazendo Não, não Não tem autotune Não, não tem autotune Não tem autotune É prática É prática Não é autotune É prática Vou tampar essa câmera Porque eu vou agredir uma mulher agora Peraí Pegadinha, não bate em mulher não É só na cama Vamos lá Diane, quando você vai dizer pro King e o Zelda Que na verdade você gosta do ban? Eu acho que essa pergunta aqui é montagem É montagem Deixa eu deletar essa porra Aí nunca vai acontecer não Eu fico ban Bugou o celular Será que... Ah, esses tal de hacker aí Esse povo da internet Esse povo da internet Sai de casa, irmão Vem bater de frente comigo Só porque eu tô com a espada durinha na mão Vem, seu otário É, você tá bem? Tô Ah, eu perdi um olho Voltou E agora vamos pra última pergunta Eu tenho uma câmera dentro do teu quarto Uma câmera? Ah Não Não Aquilo ali? Não Não É aqui o quarto da câmera? Não Não, não É esses negócio aí Minha mãe que deixou aqui Ai Zeldris Você vai fazer alguma coisa pra ficar maior? Ué, como assim? É... Gente, eu já sou o maior Eu sou o maior do Trapper Brasil, porra É óbvio que eu sou o maior Vou fazer o que pra ficar maior? Vou fazer música É isso que eu vou fazer É, tem que fazer música Tem que fazer música Porque você é muito bom nisso É muito bom Você, ó É perfeito nisso Você faz música Você canta bem Eu não entendi essa Crescer Crescer Não sei quem que é pequeno aqui Eu acho Que eles tão falando Que você tá muito É... Como eu posso dizer? É... Tá com dor de barriga? Eu tô, eu tô Posso dar uma Pode lá Vai lá, vai lá Gente, eu vou filmar Vou tentar filmar ela cagando Nossa, mas cheio de merda, hein? Filha da puta Vai cagar, vai cagar Tá dando pra ver, gente? Ah, eu acho que eu realmente sou pequeno Porra, não consigo filmar Ela cagando Merda Vai tomar no cu Eu não consegui, viu? Nossa, olha ali Um beija-flor Dourado Onde? É... Ali Você não viu não? Ah, eu já entendi Porque eu não quero você Não, volta aqui Ela sumiu Ela sumiu